Letícia Thalia Quem sabe eu mostro aqui pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais E o negrão na estrada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu mostro aqui pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Letícia Thalia Letícia Thalia Manda capricho Você e eu, tudo aconteceu Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais E o negrão na estrada E o negrão na estrada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Viver sem dor Sempre está lá e vem e voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vem e voltar O todo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro, cinco, um novo escuro Deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá e vem e voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vem e voltar O todo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Daniel Cardoso O DJ Mídia do Estado do Pará Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar com mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Eu pensei Reescrever alguns polêmicos Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de româncio é bom Meu bem Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Então cálice comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Cálice comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquê luar de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Te juro ser fiel a nosso encontro, na alegria, felicidade, venho e dobro. Eu comprei uma casinha tão modesta, eu sei, você não liga pra essas coisas. Te darei toda a riqueza de uma vida, meu amor. Manda capricho. Então cálice comigo numa noite de luar, ou na manhã de um domingo à beira-mar, diga assim pra mim. Cálice comigo na igreja ou no papel, vestido branco como que luar de mel, diga assim pra mim. Ah, sempre a mim. Prometo sempre ser o seu abrigo. Na dor, o sofrimento é dividido. Te juro ser fiel é nosso encontro. Todo tempo que eu fiquei, tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinha, quanto mais eu tento esquecer. Mas me venço a lembrança, que aumenta o meu sofrer. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem. Me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem. Me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Letícia Dalia, a voz que encanta. Todo tempo que eu fiquei, tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinha, quanto mais eu tento esquecer. Mas me venço a lembrança, que aumenta o meu sofrer. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem. Me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Hoje me disseram que se beija bem. Eu sei, ontem à noite eu que te beijei. Falaram bem do cheiro do seu corpo. Conheço, esse perfume foi o que eu te dei. E não precisa nem explicar nada. Melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde tá pisando. O nosso tempo tá quase acabando. Em meia hora o sol vai nascer. E eu tô querendo melhor de você. Da porta pra fora. Pouco importa se a gente é amante ou amigo. O que vale é que aqui na cama, sua melhor versão tá deitada comigo. Da porta pra fora. Pouco importa se a gente é amante ou amigo. O que vale é que aqui na cama, sua melhor versão tá deitada comigo. Falaram bem do cheiro do seu corpo. 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 Como você se sabe anis zoctana corretamente noanı. Falaram bem do cheiro. E não precisa nem explicar nada. Melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde tá pisando. O nosso tempo tá quase acabando. Em meia hora o sol vai nascer. E eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Manda New Project New Project Eu ontem fui encontrar com o meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce, tão bela Pra ser meu amor Eu ontem fui encontrar com o meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce, tão bela Pra ser meu amor Não sei porque ela com o outro foi casar Se eu sou um homem que ela sempre quis amar Eu sou seu amado Eu sou seu amado Amante e amigo E os finais de semana Ela fica comigo Ela casou Porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro Carro, casa e dinheiro E ela quer bens Não casou comigo Porque eu nada tenho Carro, casa e dinheiro Ela quer bens Não casou comigo Porque eu nada tenho Manda Manda Nenhuma Projeta Nenhuma Projeta Nenhuma Nenhuma Projeta 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 Não sei por que Ela com o outro foi casar Projeta Que ela sempre quis amar Eu sou o seu amado Amante e amigo E os finais de semana Ela fica com o Carlinho Cardoso Manda Capricho Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato unido na parede É tanta saudade que no peito invade amor Eternamente tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você não tá, onde você se esconde? Chego do trabalho Com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Meu amor Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente Ao te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Com você Com você Vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só penso em você Letícia da linha Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gostou mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira? Oh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama E chamando meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louca Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim E jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim A se morder de amor Letícia da linha Letícia da linha Eu não quero tocar em você Quanto mais eu penso Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso E você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe Pra nunca mais te ver O meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser Seja alegria Pois eu me amo tanto As barroas Já não consigo esquecer as tolices Se você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagada O medo de ficar só me afavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe meu amor O meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando Sempre chorando Anda capricho Andando Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te ama, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só fazer um e sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Anda capricho! Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te ama, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só fazer um e sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes Prometeu me amar E fez eu por ti me apaixonar E jurou nunca me abandonar Mentir Comigo só brincou Me fazendo juras de amor Prometendo todo o seu calor Mentir O tempo passa, baby A quem se faz, se paga Quem fez sofrer Agora vai sofrer Mas passou Eu resolvi mudar Me dei uma chance Resolvi me amar Mas passou Eu já não vou lembrar Do que eu sofri Só por te amar Letícia Thalia A voz que encanta Prometeu me amar Prometeu me amar E fez eu por ti me apaixonar E jurou nunca me abandonar Mentir Comigo só brincou Me fazendo juras de amor Prometendo todo o seu calor Mentir O tempo passa, baby A quem se faz, se paga Quem fez sofrer Agora vai sofrer Mas passou Eu resolvi mudar Me dei uma chance Resolvi me amar Mas passou Eu já não vou lembrar Do que eu sofri Só por te amar Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa eu vou Ter que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor E se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor As baroas Vamos nessa Daniel Cardoso Pra cima Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa eu vou Ter que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Se acabou Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Não era amor Não era amor Acho que acha que não Não era amor A chance é o fim E se for mentira As promessas de amor Que não se cumpre É mesmo um novo homem Olhando os meus olhos Prova que mudou Vai, responde Quem diz que um novo homem Se for só recaída Some Se for só recaída Esquece meu nome Olhando os meus olhos Prova que mudou Não mente e vai Anda capricho Você jogou com o amor Foi diferente Por isso acabou Me procura Mais de uma vez E assumir que não me valorizou É difícil superar É difícil superar Momentos do nosso amor Momentos do nosso amor Então vai olhar pra mim Diga o que chega aqui Acha que não volta A chance é o fim Que se for mentira As promessas de amor Que não se cumpre É mesmo um novo homem Olhando os meus olhos Prova que mudou Vai, responde Quem diz que um novo homem Se for só recaída Some Se for só recaída Esquece meu nome Olhando os meus olhos Prova que mudou Não mente e vai Eu te amei Me iludi No teu beijo Me perdi Não consigo Não consigo Te esquecer Te amar Me faz lembrar Me faz lembrar De um sonho Que eu tive Entre eu e você Eu te amei Me perdi Me perdi Me perdi Me perdi Você me perdi Você me faz Não me perdi Não me entrega Solidão Meu, meu Por quê Eu preciso De você Lembra Da nossa canção dos nossos sonhos, enfim. O que fazer de tantas coisas sem ter você um pedaço bom de mim? Meu, meu não diga adeus eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só Banda Capricho e Nelzinho Rodrigues Não vá não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar no teu olhar e pedir mais uma vez Meu, meu não diga adeus Eu tenho tanto medo de ficar sem o teu amor e pra sempre ser um ser só Meu, meu não diga adeus Meu pensamento longe vai essa lágrima que cai já não dá pra segurar É saudade de você amor É saudade de você É saudade de você amor É saudade de você A solidão vem machucar O coração já quer parar E você tão longe está É saudade de você amor É saudade de você É saudade de você amor É saudade de você Tentei te encontrar Mas não sei Onde você está Eu chorei Por você Estou Chorando Se em algum lugar Você Me ouvir Tentar Pode crer Por você Estou Cantando De saudade De você Amor De saudade De você De saudade De você Amor De saudade De você Letícia Talinha Se você Não me quer É bem melhor Falar Seu silêncio Me machuca E me faz chorar Só usou E jogou Fora Os meus Sentimentos Se estiverem Outro Que custa dizer Sei que a verdade Dói Mas tenho Que entender Todo tempo Que passamos Foi perca De tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia Você me ligar E chorando Pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer E pra sempre Será meu Corrosão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro Que pague A sua traição Letícia Letícia Tania A voz Que encanta Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia Você me ligar E chorando Pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer E pra sempre Será meu Corrosão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro Que pague A sua traição E por um milhão A sua traição Amor Não há enfim Portura Dia Amor Que pague Amor Obrigado.